E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do ExaGear. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí que vai estar me ajudando bastante. E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembrando vocês que eu vou estar deixando a conta cloud do canal fixado lá nos comentários. Lá vai estar os links de todos os jogos via torrent e também algumas configurações do EPUT Bridge. Muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto